E aí DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo hein cachorro Mais brabo que o Medina, no rank nós é o top E a onda perfeita, tá no meu ziploc Se as novas tiver seca, a onda deixa molhada Elas fica mais safada, e faz top less na praia Elas fica mais safada, e faz top less na praia E o clima fica quente, tá propício pra surfar A onda já tá batendo, elas começando a jogar A onda já tá batendo, elas começando a jogar E o clima fica quente, tá propício pra surfar A onda já tá batendo, elas começando a jogar A onda já tá batendo, elas começando a jogar Muita onda né, e pouco pra entender, porque Eu sou surfista de comunidade, tô surfando com as cretinas, só onda de qualidade Eu sou surfista de comunidade, tô surfando com as cretinas, só onda de qualidade Não, não, pera aí Gui, errei pô, é assim ó Eu sou surfista de comunidade, tô fudendo as cretinas que senta com qualidade Eu sou surfista de comunidade, tô fudendo as cretinas que senta com qualidade Eu sou surfista de comunidade, tô fudendo as cretinas que senta com qualidade Mais brabo que o Medina, no rank nois é o top E a onda perfeita, tá no meu zip lock Se as novas tiver seca, a onda deixa molhada Elas fica mais safada, e faz top less na praia Elas fica mais safada, e faz top less na praia E o clima fica quente, tá propício pra surfar A onda já tá batendo, elas começando a jogar E o clima fica quente, tá propício pra surfar A onda já tá batendo, elas começando a jogar A onda já tá batendo, elas começando a jogar Muita onda né, e pouco pra entender Porque eu sou surfista de comunidade, tô surfando com as cretinas Só onda de qualidade, ó Eu sou surfista de comunidade, tô surfando com as cretinas Só onda de qualidade Não, não, pera aí Gui, errei pô, é assim ó Eu sou surfista de comunidade, tô fudendo as cretinas que senta com qualidade Ó, eu sou surfista de comunidade, tô fudendo as cretinas que senta com qualidade Eu sou surfista de comunidade, tô fudendo as cretinas que senta com qualidade Eu sou surfista de comunidade, tô 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 surfista Obrigado.